Esta é Tamiris Adrine de Oliveira Silva, de 27 anos, conhecida como Camaleoa, presa na zona sul de Manaus por estelionato, por aplicar o golpe do amor. A mulher de boa aparência conseguiu enganar cinco homens e arrecadou, por meio fraudulento, R$ 130 mil de suas vítimas. Segundo a polícia, a golpista mantinha um relacionamento amoroso com os homens e, após o ato sexual, alegava que contraiu uma bactéria e os homens passavam a mandar dinheiro para o suposto tratamento da golpista. Uma das vítimas, que prefere não mostrar o rosto, conversou com a nossa equipe. Aí tá, então a gente foi tacando aí, ela falou, olha, eu sinto mais dor e forte, aí foi quando eu resolvi, infelizmente, passar R$ 5.000 para ela, começou, a história começou R$ 5.000, mas foi muito bom, foi muito mais de R$ 5.000. Aí dessa pedra virou uma infecção em sangue, comecei a fazer uma transfusão de sangue, lavado R$ 3.000. Aí eu fui descobrir a verdade, que tinha outro sendo enganado e o rapaz me passou o celular, me dá o seu motor celular. O rapaz mora na Caxeirinha também, nesse bairro. Aí ele mostrou a mesma pessoa, com a mesma conversa, de estar prestando dinheiro para fazer uma cirurgia que não estava bem em saúde. Segundo a polícia, a golpista do amor tinha várias identidades nas redes sociais. Os salvos desta mulher eram executivos do Polo Industrial de Manaus. Ela mantinha uma conversa pelas redes sociais até o ato final, o golpe. E só em relação à última vítima que foi ouvida, ela conseguiu fazer com que sua vítima acreditasse que ela teria se submetido a cerca de 37 cirurgias, conseguindo angariar a título de recursos financeiros a importância de mais de R$ 31.000,00, só relacionado a essa última vítima. No nome de Tamires Oliveira, a golpista do amor tem vários boletins de ocorrência pelo crime de estelionato aplicado em Manaus. Existiam alguns registros de ocorrência policial nos sistemas de segurança pública pública aqui do estado do Amazonas, principalmente quando ela atuava como vendedora de colchões e também relacionados a golpes praticados em relação a aluguéis de imóveis. Até o momento, os homens enganados não conseguiram recuperar os valores enviados à mulher. Presa, ela vai responder por extorsão, falsidade ideológica, estelionato e fica à disposição da justiça.